Olá, no Bom Dia Entrevista de hoje, estamos recebendo Everton Barbieri. Ele é ciclista e participou do desafio pessoal do Aldax que aconteceu neste mês. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e como é que começou a sua paixão pelo ciclismo. Bom, fazem dois anos que eu comecei a pedalar por um motivo de satisfação, de procurar alguma coisa que desse um pouco mais de aventura, um pouco mais de prazer, um pouco mais de bem-estar. E encontrei isso no ciclismo, através de amigos, através da associação Pé no Pedal. E não parei mais. Não parei mais, a partir daí a gente mudou um pouquinho o foco, fomos para as bicicletas Speed, que são bicicletas de asfalto, e começamos a fazer pedais de longa distância. E foi crescendo, foi crescendo, então a gente começou a seguir a série dos Aldax, que são provas francesas, que são coordenadas pela Federação Francesa de Ciclismo, que são séries que eles colocam dentro de um calendário anual deles, que são eventos de 200 quilômetros, de 300, 400 e 600. Fazendo esses quatro eventos dentro de um ano, você se torna super randoné. E aí vai crescendo dentro dessa federação, ou desse modelo de ciclismo, que vai te dar, abrindo portas para fazer novos desafios, novos eventos e tal. E aí o clube de Aldax Bagé, pela primeira vez, depois de vários anos, acho que 14 ou 15 anos que estavam tentando, eles conseguiram credenciar um evento de mil quilômetros. E internacional, que era uma coisa que nunca tinha existido, né? Cruzar o país, de dois países, e fazer um evento de mil quilômetros. E nós, por termos já credenciado, sermos credenciados, de sermos super randoné, por ter feito essas séries de quatro eventos, a gente já tinha uma pré-seleção, um pré-requisito. A gente conseguiu se inscrever dentro do país, só tinha 100 vagas, muita gente ficou de fora, só tinha 100 vagas, então tinha corredores de todo o Brasil, gente que a gente conheceu lá, maravilhosas. Gente que nem a gente, né? Mas é baiano, tinha gente de Brasília, do Rio, São Paulo, Florianópolis, enfim. Gente bastante gaúcho, né? Então tinha gente da região aqui, Santo Ângelo, Santa Rosa, Concórdia, Passo Fundo. E montamos uma equipe. Montamos uma equipe aqui em Erechim, conseguimos ser uma equipe de cinco. Aí agregamos uma pessoa, que é o Ildo de Jacutinga, mais dois amigos de Concórdia, o Alex e o Hernani, e dois amigos de Passo Fundo. Fizemos uma equipe de dez. E fomos para a aventura de fazer mil quilômetros em 75 horas, que é o tempo limite que eles impõem. Isso dá mais ou menos uma média de 13,5 quilômetros de horário que teria que seguir, sem parar. Se quiser, se for andar a eles um pouquinho mais, aí dá tempo de fazer um sono, descansar, tomar um banho, essas coisas. Então foi muito bacana, foi muito desafiador, três dias e três noites pedalando. Pena que a gente não conseguiu trazer todo mundo de volta, alguns foram ficando pelo caminho, por problemas variados, uns cansados, outros com mais sono, outros com menos sono, outros com lesão muscular. E, no fim, sobrou aqui direitinho, só sobrou eu, infelizmente, e o Ildo de Jacutinga. São os dois mais velhos do grupo, cumpriram o seu dever com muita determinação. E os dois rapazes também de Passo Fundo, o Felipe e o Gai, que também cumpriram. E como que é a preparação para uma competição tão longa e tão desgastante? Isso é um treino que a gente fez já, a gente vinha fazendo há quase um semestre atrás. São treinos longos, semanais, que a gente vinha fazendo, de apostar em ficar o maior tempo possível em cima da bicicleta. Então nós saímos daqui e íamos até Concórdia, um pouco mais de Concórdia, saímos daqui até Irval Grande, e voltava, ia sair daqui até Sarandi e voltava, fazendo esses treinos, dá uma média de 250 km por semana, todos os dias, todas as semanas, perdão. Isso nos dá mais uma preparação de academia com treinos funcionais, uma alimentação equilibrada de vitaminas, sais minerais, para poder estar preparado, tinha uma nutricionista que nos acompanhava e um professor de educação física também. E a gente fez, foi esse preparo, fomos para a prova e graças a Deus não aconteceu nada, não faltou nada desse que a gente precisou do treino. O que faltou mesmo foi determinação ou um emocional mais equilibrado, porque todos que estavam lá tinham condições de terminar, não terminaram por um desequilíbrio emocional, não físico, e acabaram desistindo, que é uma coisa normal. Largou no desafio de mil, tinha 107 inscritos, chegaram 50. Todos tinham condições de chegar, porque todos são super randonê, todos fizeram a série até os 600, então tinham condições de chegar perfeitamente, tanto é que eles puderam se inscrever. Mas por motivos, pegamos nos primeiros 160 quilômetros de Bagé até Melo, que dá 160 quilômetros, passa a fronteira, nós pegamos um vento de frente de 44 quilômetros por hora. Então foi muito forte, muito forte, a gente nunca tinha visto isso aqui na nossa região, a gente nunca tinha treinado com tanto vento, apesar que aqui em cima, em Herval Grande, a gente às vezes pega um vento, mas não tão forte quanto esse, e por um tempo tão longo. Então isso desgastou muita gente e aí foram dando as baixas, que a gente chama. Ano que vem a competição acontece novamente, você sonha em participar novamente, como é que vai ser a preparação de um ano até a próxima edição? Para a gente poder participar, quem concluiu já tem a vaga garantida para 15 de novembro de 2008, que já foi anunciado, o próximo, o segundo evento de mil quilômetros de Bagé. O roteiro provavelmente seja outro, mas a gente pretende fazer hoje, a gente tem a ideia de repetir. Mas para isso a gente vai fazer toda a série de novo, durante o ano de 2018, a série do 200, do 300, do 400 e do 600 quilômetros, para chegar como forma de treino, para chegar em novembro, poder estar bem preparado fisicamente para fazer novamente o mil. Aí sim, se a gente conseguir fazer isso em 2018, aí a próxima meta, o próximo sonho, que acho que é muito importante isso na vida da gente, a gente sempre ter alguma coisa a mais na frente para ir buscar, é 2019 e ir para a França fazer a volta, o Tour da França, que é 1.200 quilômetros. Que no Brasil, eles só disponibilizam 100 vagas. E vai ir provavelmente os melhores, ou quem mais quilometragem fez, ou que cumpriu tudo o que o clube da França exigiu que a gente tinha que fazer dentro do calendário 2016 a 2019. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje, e você pode rever a entrevista com o Everton no site do Jornal Bom Dia. Obrigada. 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 Obrigada.